A lua cheia traz a rebordose Reborda o remendo e desce mais uma dose E a lua cheia traz a rebordose Reborda o remendo e desce mais uma dose Sofrido a solidão pra ela me dar disposição E o motivo pra estranhação sem tesão No passado me comprometi com o futuro Paguei todas as dívidas, mas não todos os juros Arme flecha na ativa pra nunca ganhar puro Com ódio e amor puro, assim como São Claro São dois polos, mas sentia paz e raro Souvi pra ver se ameniza esse disparo É que saí pro mundo pra salvar minha família Salvei o mundo e perdi a minha família Aprendi a trabalhar no coletivo Informação de quadrilha Hoje cê come na mão e nem precisa de vasilha Inverte o triângulo e licorê que tem mãe e filha Ampliando os mentes de ervilha Sem estado vegetativo Tô só brotando no produtivo Escão carambos embutido Que pensa que passa batido Mais open view Extinto índia arrependerá do Brasil Cris no clássico, mais clássico que um vinil Avisa é de Madalena Eu voltei com o problema de Leo a Xena Tô sempre rirbando, mas nunca em pranto Tá despovoindo e pedindo a go Paravão vem pra ajudar e outro só pra atrasar Tô aqui pra lecionar, não lesionar Sem ilusionismo no olhar Na funk vem de coque Onde a paz tá numa glock Que não criamos doutores e sim geloques Pessoais no plano onde eu quero eu posso e eu consigo Abraço no voo todos que estiveram aqui comigo E é só sentir o aguardo do florescer Em Saturno, pois esse planeta já não cabe meu crescer Se dividir, matar o ego, por que não renascer? Por renascer Os bons ventos me trazem momentos que há tempos venho a cultivar Com foco e leais alcançamos tudo o que quisermos alcançar E vamos alcançar E vamos alcançar E vamos alcançar